Salve, salve, nação! Saudações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, vamos acompanhar agora o treino do Mengão com a apresentação da Luana Trindade. Vamos ver então como foi o treino do Paulo Souza desta quinta-feira. É isso aí! Já chega deixando o like. Se você é novo no canal, eu peço a você, inscreva-se no canal. Seja bem-vindos. Muito obrigado. Todo dia, muitos de vocês estão se inscrevendo no canal e a gente está alcançando a nossa meta de 600 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês. Créditos de vídeo é da Flá TV. Link na descrição. Flá TV, inscreva-se na Flá TV. Seja sócio torcedor do Mengão. Tá bom, galera? Vamos lá então. Fala aí, Luana! Um treino digno de Flamengo. Os nossos atletas suaram bastante a camisa. Os goleiros, então, nem se fala. E não foi por conta dos 30 graus com sensação térmica de 37, não, viu? Não? No dia do padroeiro do Rio de Janeiro, São Sebastião, tivemos muita raça por aqui. E técnica também. Muita técnica. Top! Vamos lá então. Quero ver, hein? Quero ver o gol. Embora! Deixa eu ficar aqui no cantinho. Ficar aqui no cantinho, só curtindo aqui o treino do Meng. Vamos lá, galera! Hã? Não entendi. Olha o Paulo Grilo. Cara, tá calor no Rio, hein? Vá, TV, inscreva-se. Ative o sininho. Vá, TV, inscreva-se. Muito bem, Diego. É isto é que eu gosto. Isso aqui é uma dinâmica. Está toda a gente acordada. É muito bom, não é, Cauã? É muito bom. Tô com calma, vai. Vai, Cauã. Muito amor. Cara, que treino de galer. Isso sim é um treino. Bravo! 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 Bravo, Cauã! Uma! Bravo! E aí? Prietear um som. Bravo! Dá mais uma, pô. Vou vir aqui no mestre. Quero mestre! Eu tô feliz, sabe por quê? O Diego sou... Bravo! O Diego Alves não se machucou ainda, cara. Eu tô muito feliz. Bravo! Gerson! Bravo! Boa! Boa! Bravo! Vai! Corre! Bravo! 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 Duas! Duas! Três! Bravo! Duas! Bravo! Quatro! Prática! Boa, meu menino! Boa, meu menino! Boa, meu menino! Boa, meu menino! Eu só confundi. Eu ia falar Hugo Souza, falei Diego Souza. Só isso. Vai! Joga! Joga! Bum! 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 Boa! Bum! Vai Davi, vai Davi Olha o Diego Que matada de bola Rapaz Reunião no sol Nossa Tem tempo ruim não pro Paulo Treino cara Em dois períodos De manhã e à tarde Agora é o jogo treino Esse galera é o jogo treino A mesma intensidade dessa atividade Do profissional comandada por Paulo Souza A equipe que vai jogar a primeira fase Do Carioca fez um jogo treino Contra o Boa Vista super disputado Sob o comando de Fábio Matias 5 a 4 pro Mengão Dois gols de André Um de Lázaro Um de Matheus França E o último foi de pênalti de Rian Luca Essa atividade foi o último teste Antes da estreia na competição Um jogo treino difícil Uma equipe qualificada do Boa Vista Que vem fazendo campanhas muito boas No Campeonato Carioca E que tem uma sequência de trabalho Também bem interessante Jogadores adversários também Jogadores também qualificados Que tem visualizado aí As divisões Série B e Série C de Brasileiro A nossa equipe hoje A gente manteve um pouco mais A equipe hoje jogando Para dar um pouco mais de volume A gente abriu 5 a 3 Com a equipe base nossa Titular E depois do final A gente acabou fazendo algumas substituições Algumas trocas também Relacionadas às questões pontuais de jogo Que a gente está visualizando aí Para a competição Muito importante A gente tem hoje Uma disparidade em relação a atletas Atletas que estavam na Copa São Paulo Com um ritmo de jogo alto Atletas que foram inseridos Dentro desse processo agora aqui Inicial de preparação Então a gente está tentando Fazer com que esses atletas Que vieram agora Para dentro do processo Que não estavam em ritmo de jogo Consigam ganhar esse ritmo E por isso que a gente manteve Um pouco mais também A equipe hoje Para dar essa sustentação Para esses atletas Para a estreia aí Da próxima semana Os bastidores com o compacto Do jogo treino Vai ao ar no sábado Às 11 horas da manhã Na Flá TV Com narração de Emerson Santos E comentários de Bruno Pett Nesta quinta-feira Tivemos a presença De algumas atletas Do futebol feminino No Ninho do Urubu Darlene e Duda Meia atacante E das atacantes Maria e Pimenta Boa As atletas conheceram Inclusive O técnico Paulo Souza E olha Foi um dia histórico Para o futebol feminino E também Para a Flá TV Transmitimos Pela primeira vez A coletiva de imprensa Diretamente do CT Jorgelau Que está na íntegra No nosso canal Participaram Dessa coletiva O técnico Luiz Andrade O VP de futsal De futebol de base Futebol feminino Vitor Zanelli O coordenador André Rocha E as atletas Parlene Duda E Maria Alves Legal demais Cara Olha o bastão Da puta E vem muito A gente está Cenário novo Foi uma semana De trabalho Muito boa Que eu tive Fui muito bem recebida Estou muito feliz Um pouco ansiosa Espero que comece O quanto antes A competição E a gente está Trabalhando bem Boa tarde Darlene Boa tarde a todos Bom Além de ser o meu Clube do coração Eu acreditei No projeto Que está sendo feito Aqui E eu tenho certeza Que vai ser um grande Ano para o Flamengo Estou muito feliz E o Flamengo É um clube grande Um clube de história E isso também Teve um pouquinho Disso também Na minha decisão Eu tenho para dizer Que esse ano A gente vai vir com tudo A gente fez várias Contratações E a gente Com certeza Com os trabalhos Que a gente vem fazendo A gente vai Lutar para estar Até o final Para estar em todas As finais É muito importante Já pensar no primeiro jogo Que vai ser dia 6 Legal cara Parabéns aí Ao futebol feminino Do Mengão Falou ali a Duda A Maria Alves E a Darlene E o técnico português Do Mengão Do futebol feminino É isso aí Legal Estou num grande clube E como tal Sinto-me honrado Em participar E estar aqui Trabalhar No meio destes senhores Que mudam todas As condições de trabalho Para podermos Desfrutar De um grande ano É um dia histórico Acho que é a primeira vez Que se faz isso Acho que a gente O nosso objetivo É que Não só é de construir Um grande time Como também Valorizar cada vez mais A modalidade E cada vez mais O Flamengo Continua forte E o Flamengo Continua vivo No mercado Se tiver atleta boa Quiser jogar No grande clube No maior clube Do país O Flamengo Vai trazer para o Rio de Janeiro E vai fazer parte Da nossa equipe E para encerrar Quero fazer um convite Aqui para vocês Na noite desta quinta-feira Na Fla TV Vocês vão poder conferir Uma resenha Muito especial Entre dois artilheiros Do Mengão Michael E Pimenta Boa Verdade cara Eu vou acompanhar Já já na Fla TV Essa entrevista Este bate-papo Aí Cara Sensacional O Flamengo É O Flamengo Cara Investindo agora Pesado No futebol feminino Daqui a pouco A gente começa A ganhar tudo também No futebol feminino Que alegria Alegria em dobro Né cara Nossa É muito bacana Ver isso mesmo O crescimento Do futebol feminino No país Legal galera Parabéns aí A todos A todos os envolvidos Gostaram do vídeo galera Se gostou Comentem Deixa o like Gostou do treino Eu gostei demais Principalmente O treinamento Que eu vi aqui De goleiros Sensacional O Paulo Grilo Está Se mostrando Um ótimo Preparador de goleiros O cara É muito bom Ele exige o máximo Dos goleiros Os três goleiros Nossos Estão Indo muito bem Cara Eu quero falar o seguinte Aqui Estou muito feliz Porque assim Todo começo de ano Quando começava A primeira semana De treinos Aparecia A Fulano Se lesionou A Ciclano Se lesionou E este ano Somente Um atleta Se lesionou Foi o Ramon Pelo menos Até aqui Que eu saiba Se tiver algum Outro atleta Que se lesionou Não foi divulgado Na mídia Pelo menos Eu não vi Ninguém Falando que Outro atleta Se lesionou Graças a Deus Isso é muito bom Isso mostra Que o Flamengo Está no caminho Certo E a gente Já está Com o Paulo Souza Indo para duas semanas De treino E ninguém Se lesionou A não ser O Ramon Teve um problema De lesão Mas Estou muito contente Por isso Galera Valeu Deixa o like Se inscreva Aqui no nosso canal E ative o sininho Saudações Rubro Negras E até o próximo vídeo Valeu galera Saudações Fui Tchau 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 Obrigado.